Geoparque Açores, em 5 minutos. Hoje vamos percorrer um bocadinho da costa norte da ilha de São Miguel para um encontro com João Carlos Nunes, do Geoparque, a propósito da Ponta do Cintrão e Ladeira da Velha. São locais que se situam na costa norte, mas são locais com certeza muito específicos com alguma história ou com valor em termos geológicos e não só. Exatamente. A semelhança de outros geossítios dos Açores, este que nós vamos falar hoje, a Ponta do Cintrão e Ladeira da Velha, é um geossítio que congrega vários valores. Por um lado, o valor geológico, porque há elementos da geodiversidade que são peculiares. Poderia dar, por exemplo, o fato de nós termos a Coroa da Mata, que é um vulcão pomítico, que nós sabemos que entrou em erupção há cerca de 18.600 anos, há uma erupção muito importante nesta zona da ilha de São Miguel, e isso faz parte dos elementos de geodiversidade. Mas este geossítio não termina na geologia, começa na geologia, porque nós temos nesta zona uma nascente termal, a da Ladeira da Velha, que já foi explorada, já foi uma zona de banhos até meados do século passado, com muita procura, porque tem uma água trebal que emerge junto ao mar a cerca de 30 graus centígrados, e ainda lá está essa água, e nós temos procurado fazer algumas análises dessa água. Mas também nesta Ponta do Cintrão há outros elementos curiosos, como, por exemplo, é um local de relevância histórica, porque nesta zona decorreu uma batalha há uns anos atrás, há uns séculos atrás, que foi muito importante em termos do povoamento das ilhas, e, portanto, os aspectos históricos, os aspectos socioeconómicos, por via do termalismo, os aspectos geológicos estão, neste geossítio, perfeitamente integrados entre si. Mas o termalismo deixou de se fazer lá? Sim, porque a captação, a nascente, é num sítio de acesso muito difícil, portanto é preciso percorrer um trilho bastante inclinado e bastante exigente para lá chegar, e a nascente está junto ao mar, no Calhau, mesmo junto ao mar, e, portanto, é um sítio que é facilmente distribuído pelo mar, e, portanto, com o passar dos anos, o local foi sendo cada vez menos usado, até porque passamos a ter outros locais de acesso mais fácil, como as caldeiras da Ribeira Grande, como a Caldeira Velha, e, portanto, naturalmente, estes locais de mais difícil acesso perdem a importância, e, por outro lado, também é bom lembrar que o uso destes espaços termais, hoje em dia, a legislação é bastante mais exigente, e, portanto, está a imaginar fazer-se alguma infraestrutura à beira-mar, num sítio que nem sequer há acesso para veturas, é apenas um acesso pedonal, por sinal, um trilho pedestre muito interessante, que convido desde já os nossos ouvintes a um dia desses poderem fazê-lo, porque tem paisagens e aspectos muito interessantes. E, portanto, isto potencia o local, o termalismo potencia o local, embora, neste momento, ele não esteja a ser utilizado. Mas estamos a falar de uma zona da costa norte da Ilha de São Miguel que tem muitas baías. Exatamente, e nesta baía, integrada no geocídio, que é o caso do Calhau do Ferreira, é um local que, por exemplo, é muito procurado pelos nossos surfistas, a par da praia de Santa Bárbara, este é um segundo hotspot para surf que existe na Ilha de São Miguel, e também na costa norte, o que valoriza também toda esta zona do Conselho da Ribeira Grande. O que é que é para si interessante nesta Ponto do Cintrão, Ladeira da Velha? Eu dei-lhe uma pincelada do ponto de vista geológico, naturalmente é aquilo que me chama mais a atenção, que é o caso, por exemplo, de nós termos a Coroa da Mata, que é um vulcão muito bem definido, com umas rochas muito típicas, com umas pedra-pómas muito específicas, mas, por outro lado, para mim, o aspecto mais interessante deste geocídio é o seu enquadramento paisagístico, e que nós podemos, por exemplo, observar do Mirador de Santiria. O Mirador de Santiria é um sítio privilegiado para nós observarmos este geocídio, porque vemos desde a ponta do Cintrão, a Ladeira da Velha, uma antiga instalação que havia lá, e depois temos todas as facilidades que este próprio mirador potencia, acessibilidade, infraestruturas associadas, etc. Prometo que na próxima vez que passo pelo Mirador de Santiria vou prestar mais atenção à costa. Seguramente que vai olhar com outros olhos. Com certeza. Até para a semana.